Música Estamos aqui no Palmeirinha na 5ª Cavalgada Sertaneja organizada pelo Grupo Minuano Ao meu lado está um dos integrantes da Vivo Oshkowski, também o presidente da organização E também uma das coordenadoras e colaboradoras do evento Vamos começar aqui pelo meu lado esquerdo, depois nós falamos por aqui e terminamos no presidente Davi, fala pra nós, 5ª edição dessa Cavalgada e demonstra que é um sucesso E o tradicionalismo está vivo aí na nossa cidade e região Graças a Deus, Prudente, queria agradecer a todo mundo que compareceu aqui hoje É a nossa 5ª Cavalgada, as primeiras foram difíceis, né Cleide, até a gente se estruturar Mas hoje é um nome já posto no mercado, quando fala-se em Cavalgada do Vento Minuano Todo mundo vem, os grupos de cavaleiros de outra cidade, Prudente Se tiveram presente hoje, Cleide e Marla, foram quem fizeram a diferença pro nosso grupo A gente sabe que com muito esforço que a gente consegue conquistar um pouco credibilidade E é essa credibilidade que a gente passa Como vocês podem ver, o salão cheio, almoço sobrou carne, melhor do que faltar Duas novilhas, carne de primeira Agradecer ao Valmir, nosso churrasqueiro Nos 5 anos vem acompanhando nós aí Garataura e só tira da melhor da carne Então, pra próxima Cavalgada, pessoal, venham Sexta Cavalgada, ano que vem Carne boa, cerveja gelada Gente bonita e gente humilde pra atender vocês Obrigado, Prudente Aqui do meu lado está uma das integrantes Dá pra se dizer representante também da mulher Hoje o dia da mulher Mostrando de que o tradicionalismo também faz parte da mulher E o que você tem a dizer? Ter as mulheres participando de um evento como esse de tradição Boa tarde, Prudente É um prazer enorme ter você na nossa 5ª Cavalgada Sertaneja E é com muito orgulho que a nossa Cavalgada Justamente hoje, no dia 8 de março No Dia Internacional da Mulher Como nós, mulheres do Grupo Cavaleiro Vento Minuano Que o nosso grupo contém várias mulheres A gente fica muito orgulhoso De receber todo esse povo que vem de fora Pessoal que veio da Argentina desde ontem Está presente com a gente E não mais, a gente só tem que agradecer e desejar Um Feliz Dia da Mulher Um Dia Internacional da Mulher E agradecer de coração Todas as pessoas que estiveram presente no nosso evento Agora, para nós encerrarmos, vamos falar com o presidente do grupo Vento Minuano, que é o Clede Clede, 5ª edição é sinal de que é sucesso A final, se não fosse, não passava da primeira O que você tem a dizer de mais esse evento realizado E mais uma vez, com todo esse público É, prudente assim, boa tarde a todos Primeiramente, quero dar os parabéns A mulher que está presente hoje aqui A todas as mulheres Um dia especial para elas E dizer assim, que Nós sem elas não somos nada, né Então, elas estão de parabéns Graças a Deus Estão 5 edição, que nem tu falou São 5 anos de esforço Que o grupo inteiro está batalhando Hoje eu dou parabéns ao grupo Nós temos 28 componentes Todos nós temos de parabéns Onde a gente vem trabalhando em uma semana aí Correndo atrás de coisa, tudo para dar certo Agradecer esse povo que veio de fora Os grupos, município Nosso país vizinho aí Que se fizeram presente Em peso, pessoal aí Não vou citar nome, né Para não esquecer de ninguém Os municípios de fora estão Para nós uma satisfação Receber esse pessoal É claro que Hoje eles estão aí devolvendo visita Porque a gente também vai bastante Região Sul e Sudoeste E a gente visita bastante eles Hoje eles estão devolvendo visita para a gente Para mim Como presidente É bastante emocionante É receber esse povo E mais uma festa A quinta festa Então Significa que é 5 anos de batalha 5 anos de luta E 5 anos de conquista Né Então para nós é muito gratificante E dizendo assim Prudente Que o ano que vem Que o ano que vem O dia 6 6 e 7 É a sexta cavalgada 6 e 7 de março Já fico convido aí Para a sexta cavalgada Sertanejo Prudente E a programação Para essa sexta cavalgada Como é que está? A programação Seria a mesma do ano Prudente Pelo seguinte A gente vai visitar Os outros companheiros Dos outros municípios Vai preparando O terreno Que a gente se diz Porque um grupo sozinho Não faz uma cavalgada Não faz um evento Então a gente vai se preparando Vai visitando o público Aqui Grupo ali Municípios aqui Para que Para a sexta cavalgada Para um dia que nem hoje Se faça um presente também Que nem a gente fez No evento deles Então para a gente É muito gratificante A gente Todo ano tenta melhorar Não vai ser diferente A gente vai querer melhorar O ano que vem Alguma coisa É na estrada Hoje recebi uma reclamação Aí Do nosso próprio Componente da via Que estava muito mal Na estrada Que o povo Tipo não respeita Eles usam Os dois lados da pista Eles não sabem É respeitar um lado só Então ano que vem A gente vai se preparar E investir em cima disso Para o povo Ajudar a respeitar E fazer uma bela cavalgada E também aí Aproveitando o espaço Acho que aí Final de abril Nós temos aí A cavalgada da Santa Emília também Que saímos dessa aqui E já comecei a preparar outra Então abril E setembro Em outubro tem A cavalgada da integração Que seria da divisa nova Então Temos aí Mais uns eventos Programados já Tá então Palavras do Cleide Também do Davi Wojcikowski E também Da Marla Tá então Davi quer dar mais Alguma palavra É só deixar registrado né Cleide Que a administração pública Nos apoia Esse evento Foi essa que fez presente Aqui Também tivemos o Alex Vereador de Dionísio O Lima O pessoal O funcionário público Ajuda nós aqui E agradecer ao pessoal Por ceder o espaço Mais uma vez E desse jeito Nós do grupo O Vento Minuano A gente leva o nome Do município Pra frente Como o Cleide falou Levamos o nome Do município Pra muitas cidades aí E hoje o pessoal Tá devolvendo As visitas Que a gente faz Obrigado Prudente Você a imprensa Sempre presente nos eventos E sejam bem-vindos E vamos pro Matiné Que tá muito bom lá Tá então Palavras do grupo Minuano Para a quinta Cavalgada Sertaneja Que promete a sexta E com sucesso Ainda maior Marcos Prudente Fã TV A gente faz Por você